Ora bem, Diogo Faro e Ante... É pá, isto vai ser... Jesus Cristo... Aí vamos nós. Mano, tenho um Ante, tenho um Impacte, tenho outras pessoas... O Ante não mudou assim tanto com ele. E a falta de discernimento dos ricos na hora de gastar dinheiro, o que de facto se vem a comprovar, visto que o crowdfunding que lançámos há 24 horas Pay for Diogo Faro já conta com 135 euros neste momento. O povo português realmente é muito solidário e hoje voltamos ao tema. Que querideza! Joana, consegues ver se há já neve nas Terras Altas? Olha, em primeiro lugar, perguntares-me por Terras Altas é até de mau gosto, porque obviamente daqui não as consigo ver. E depois? A que propósito é que isso vem? Já não estamos na meteorologia, não é? Nada, nada, simplesmente lembrei-me que o Dacia Duster 4x4 tem um modo de condução para neve ou areia, o que é perfeito para subir à Serra das Estrelas. É, mas hoje já está no sol, portanto, como não está esse frio todo ainda, se calhar é melhor pegares no Duster e ires até à praia da parede. Olha, boi! Também serve. Ontem ouvimos Diogo Faro a queixar-se da falta de patrocínio para os seus projetos pelo facto de ser um humorista de esquerda. Hoje acrescentamos que não é só dinheiro, há outras coisas que o Diogo não recebe pelo seu posicionamento político. Nem nunca serei selecionado para um globo de ouro porque... Sou demasiado de esquerda e porque faço humor... Ele disse globo... Globo de ouro porque é demasiado de esquerda e faz o humor que faz. Diz Diogo Faro num ano em que o globo de ouro, este ano e também nos outros todos, foi entregue a um homem, o globo de ouro do humor, entregue a um homem que já apoiou publicamente PCP e livre. Ok, mas ele também não disse que queria ganhar nessa categoria, não é? Ah, bem visto, bem visto, Ana. Até porque, de facto, o podcast dele não é para rir. Quer dizer, na teoria até é, mas depois na prática... Eu não sei que vocês já estavam à espera de... Ei, um podcast que eu falo para ver se nos rirmos um bocado e não sei o quê. Talvez, eu espero que sim, espero que se riam. Mas às vezes é difícil também nos rirmos. E há dias que engajamos as notícias, vejo as redes sociais e vejo o que se passa no mundo. E é complicado mesmo. É mesmo... É triste. É triste. E como para tristeza já basta o telejornal, nós vamos procurando algum alívio noutros programas, não é? Noutros conteúdos que nos ajudem a suportar o peso dos problemas. Temos é de procurar os programas certos, senão podemos ficar ainda pior do que estávamos. Passou-nos mais chatos, tristes... Portugal. Mas para onde é que estamos a ir? Ai, 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 ai. Eu quero fazer um podcast animado. Espero que de vez em quando vocês se riam com as m**** que digo para aqui. Não vou mentir, porque também era um bocado objetivo. Não. Nós tentamos, Diogo, mas parecendo que não. O facto de passares o tempo a dizer... Ai, 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 não nos deixa muito à vontade para gargalhar. Ai, 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 ai. Pronto, eu realmente se calhar devia trazer assuntos mais engraçados, mais divertidos. Bem, esse é só podcast, é só isto? Hoje já disse coisas divertidas, ou não? Não, nem por isso, na verdade. Ai, ai, estão a ver? Estamos aqui com 20 minutos e eu estava com um bom tom, como está, coisas divertidas. Mas depois começa a pensar no mundo. Eu não quero, posso ser... Imaginem, pá, eu espero que a Joana Marques, espero que nunca seja motivo para isso, mas espero que a Joana Marques nunca descubra o peixe de aviário. Porque há tanto conteúdo para um extremamente desagradável que eu até tenho vergonha. Vejam aqui, óbvio, para ficar deprimidos. Mas, f***-se, valha-me Deus. Eu no posto de aviário não me contenho. Eu só digo mesmo porcaria no posto de aviário. É literalmente um podcast. É que eu digo mais porcaria. É a minha plataforma onde eu posso dizer mais mabuseiras, que sei que ninguém vai... Pá, enfim. É só... O conceito é esse. Diogo Faro leva o prémio do humor, mas se lançarem um globo-douro para drama e horror, não lhes escapa. Venho para aqui tentar dizer-vos coisas para se rirem um bocadinho, pois é sempre uma tragédia porque o mundo é uma m***. Atenção, é o meu trabalho e dos humoristas, é olhar para o mundo, que é uma m***, e tentar ver um lado humorístico nisso e arranjar um ângulo diferente que nos faça rir um pouco, que nos faça ter um pouco mais de otimismo. Mas o que é que se tem passado? Bom, Israel continua a dizimar completamente a Palestina. Epá, isto é um podcast do humor. Vamos conseguir mudar o mood do podcast. Fica muito difícil rir depois desse lembrete. Era como abrir um espetáculo de stand-up a dizer, boa noite pessoal, já viram que a explosão de um caminhão de combustível fez 147 mortes na Nigéria? Bom, mudando de assunto, vocês aqui na primeira fila são um casal, há quanto tempo é que namoram? Bom, Diogo Faro, quem te avisa, teu amigo é e nem sequer estou a referir-me a mim. Minha amiga estava-me a dizer isso. Pá, acho que às vezes tenho que deixar de ouvir o teu podcast. Fico ainda mais irritado e triste. Não há um objetivo aqui, pessoal. Eu, por acaso, vou-vos dizer, muito sinceramente, eu até acho que gostava de ser visado, porque eu gosto do humor da Joana, acho que não é um humor ofensivo, e é uma cena que até dá, um gajo gosta de vez em quando de se rir, das parvoices, e então até fazia, se calhar até fazia sentido, acho que não me ia importar, meu, possivelmente, acho que não me ia importar com isso. Aliás, não ia importar, ia gostar até de ver, porque eu normalmente oiço... Oiços que posso... A humanidade já se provou que é um projeto falhado. Há montes de gente que são mal... Não, eu acho que não, mano. É gozar com aquilo que eles expõem na internet, não é com a vida pessoal. Ela não está propriamente a desenterrar coisas da vida pessoal dos outros, ela literalmente goza com coisas que eles expõem na internet. Ou seja, isso aí já é da responsabilidade das pessoas. As pessoas expõem-se na internet e ela goza com isso. A humanidade é como o Patreon do Diogo Faro, é um projeto falhado. Mas não há problema, pode sempre tentar-se outra coisa. Isto no caso dele, no caso da humanidade, é um bocado mais complicado. Está por ficar desanimado a pensar no mundo, mas há coisas mitas a acontecer. Como, por exemplo, não me lembro de nenhuma. Ah, era uma piada. Recordo que, segundo o autor, o objetivo do podcast era fazer rir de vez em quando. E, de facto, há coisas para rir, como, por exemplo, não me lembro de nenhuma. Talvez se ele preparasse melhor os episódios fosse mais fácil, não sei. Sou um bocado organizado a fazer este podcast, isso podia ser melhor. Eu podia ter quase um texto pronto ou, sei lá, uns pensamentos mais alinhavados, mas não, ponho aqui seis ou sete ou dez palavras de assuntos que me apetece falar e depois vou falando ao calhas. O pior é que entre essas seis ou sete ou dez palavras até nunca estão aquelas palavras que ele precisa. Há montes e montes de médicos e médicas que são... Ai, como é que... Opositores de consciência, não é obstrutores, é... Obstrutores. São... Opa, já me vejo. Objetores de consciência, pá. Consciência. Pior que as palavras que, às vezes, nos falham só aquelas que nos enganam. Para mim, a IELA é um partido radical, extremista. É uma ideologia extremista porque veta à doença, à fome, à desgraça, à falta de saúde. Veta milhões de pessoas aí. Se votasse era bom. O que o Diogo queria dizer era votar à doença, à fome, mas percebo que não tenha querido arriscar usar a iniciativa liberal e votar na mesma frase, para não haver aqui... Ah, portanto, ele está a dizer que a iniciativa liberal é um partido extremista. Este gajo é maluco, meu, não é um ato bem. Pois, equívoco. Não fôssemos nós pensar que ele, de repente, apreciava os ricos. Só os fascistas e os ricos. Se fizermos um diagrama de Verne entre os fascistas e os ricos, a parte em comum é muito grande. Sabem qual é o diagrama de Verne? Verne. Sabem, não é? Não, esse por acaso não. Só conhecemos o de Verne. O diagrama de Verne deve ter sido inventado pelo autor das 20 mil éguas submarinas. Mas que este pequeno lapso não nos distraia do essencial, que é sempre o mesmo. É o Júlio Verne. Os elementos em comum entre o grupo ricos e o grupo fascistas. São quase indestrinçáveis. Uma pessoa vê um rico e vê logo um cheiro a Mussolini. E não, não é uma marca de roupa italiana. Portanto, eu evito ao máximo os bailes que têm muitos betos. Tive num que tinha muito pouco, só um baile do outro. Pá, este gajo não existe. Ele percebe que ele próprio é um beto. Não sei se já alguém lhe disse, mano, que ele é beto. O gajo é beto. Ele é mais beto do que todos nós aqui. Eu não sei se ele percebe isso. O povo, onde hoje... Ninguém lhe explicou ainda. O pessoal do povo a sério. E vi alguns betos, até falei com alguns, simpáticos, tudo sem problema. Tome do povo a sério. Falou com alguns betos, arriscou. Sim. Mas felizmente correu tudo bem. Eles não morderam nem nada. Eram de verdade. Sim, sim, sim. Eram betos de verdade e povo de verdade também. Tudo de verdade. Mas onde o Diogo Faro gosta de estar é, de facto, no meio do povo a sério. Até para não correr o risco de encontrar algum vizinho do seu prédio em Alvalade. Olha, para quem não é de Lisboa e não conhece o bairro de Alvalade, como é que explicarias? Bem, o Sporting já dá uma boa pista do que é, não é? Sim, pois. Mas digamos que é um bairro que encaixa-lhe perfeitamente na enumeração de bairros betos que o Diogo às vezes faz. O Alive, parece que quando tu és beto, é obrigatório ir ao Alive. Não podes não ir. Há ali uma zona do Alive em que parece bem. Isto é o quê? O congresso da IEL é obrigatório virem todos? Do Resteiro e do Estoril e de sei lá onde é que eles moram. Claro, sabes onde eles moram? Moram ao teu lado, Diogo. Eu tenho mais em comum com um chinês socialista que não ligue a género e não seja homofóbico. Ou um mexicano também de esquerda que seja pansexual e trans. Pá, do que tenho com um português que mora aqui em Alvalade como eu. Diogo Faro, neste... Epá, este gajo não me bate bem na cabeça, mano. Digo, desculpem. Epá, eu não consigo perceber, bro. Eu não percebo o que é que leva uma pessoa a dizer estas coisas, sinceramente. Qual é que é o objetivo? Ele quer imenso que as pessoas digam assim, sim, Diogo, tu tens razão. Tens mais em comum com um chinês socialista do que tens com betos que moram em Alvalade. É que genuinamente, eu não conheço pessoas que moram em Alvalade que não sejam betas, sinceramente. Desculpem. Sem ofensa. Mas é verdade. Nasceu no corpo errado. Neste caso... Pá, imagina se o Diogo Faro tivesse nascido em casal de câmara. Imagina, imagina o que é que seria o Diogo Faro se tivesse nascido em casal de câmara. Possivelmente, melhor pessoa. Podia um beto de Alvalade. Ele é Alvalodo. Quando queria ter nascido no corpo do Paco, um mariachi de igual a Larrara. Uma coisa é certa, o Diogo não nasceu para trabalhar, nem ele, nem nenhum. Como é que se chamava o gajo do cartel de... Não é do Sinaloa? Não é do Medellín? Era o outro, pá. O cartel onde estava o Paco, pá. O Paco. Era o Paco qualquer merda. Não é o Paco Rabeiro. É o Paco, pá. O Paquito. Não, é o Paco. Era o Paco. Paco o quê? Era Paco. Não, o Escovarnada. O outro gajo. Os inimigos. Não, o Paco. Paco Herrera. Herrera. Paco. Pacito. Como é que o gajo se chamava, pá? Desculpa, eu tento o que ia fazer numa parte. Paco. Paco Herrera. Era o Herrera. Elmer Herrera. Era o Pacito. O gajo do cartel de... Do cartel de... Cali. Cali Cartel. Era o gajo do cartel de Cali. Desculpem, malta. Desculpem. Eu não sei porque é que o do Paco foi para Paco, mas pronto. Uma loucura de capitalismo trabalhar, de corresponder a ideais de sucesso. Cansativa e levam-nos à exaustão. Tem gente a saber falar da biologia quando é para ser transfóbico. Quando é para falar de trabalho, afinal, de repente, já não somos seres biológicos que nascemos para comer, beber, respirar, dar carinho uns aos outros, transformar sons em sequências rítmicas que passam a ser música. Esquecem-se que biologicamente somos isto. Não. De repente já não entramos à biologia. Os seres humanos nasceram. Não foi para trabalhar 20 mil horas atrás de um Excel ou na fábrica. Já não interessa. Olha que giro. Havia um filme chamado assim, não era? Comer, beber, fumar. Não, não. Não era nada assim. Era Eat, Pray, Love. Ah, era isso. Mas este assunto mexe muito com o Diogo, não sentiste? Deve ser das poucas coisas que o fazem mexer. De resto, porque ele tende a ser muito parado. Não é série de Escobar. É Narcos. Vi Narcos normal e vi Narcos México. Vi as duas. Eu e os meus artistas. É uma constante. É vai, mas é trabalhar. Vai arranjar um trabalho. As regras pessoas realmente são capazes de tudo. São muito cruéis. Vai, mas é trabalhar. Isso não se deseja ao nosso pior inimigo. Eu espero que quando confrontado com esse terrível insulto, o Diogo responda. Não me é possível, pois não nasci para isso e não posso ir contra a minha natureza. Eu nasci para comer, beber e fumar. Eu sou como o malhão-malhão que gosta de hot rim tintim. Ou seja, também transforma sons em sequências rítmicas que passam a ser músicas. É tão demente esta loucura, esta ideia. Temos é que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso é uma redundância. É demente a loucura. É de fete entre os seres humanos e entre os seres humanos. Por acaso, gostei de Narcos México. É uma coisa de preguiçosos. Diogo é um adepto da fruição, nada contra. O pior é que ao mesmo tempo quis fazer o quê? Um podcast semanal. Pois. O que parecendo que não perturba um pouco essa fruição. Porque é trabalho, não é? É ao contrário. Na verdade, estou a dizer mal. É ser pai. A fruição é que atrapalha o trabalho, porque há prioridades. Depois de 10 horas. Eu pedi desculpa, que era por aqui que devia ter começado. Venho gravar um dia de atraso. E estou com atraso devido a quê? Ressaca. Ressaca? Pronto, confesso. Quarta-feira não pude gravar. Sei lá porquê. E depois quinta-feira tive de ressaca. Que não teve as condições para estar aqui a conversar convosco. Sempre ouvi dizer que quem diz a verdade não merece castiga. A questão aqui é se merece ou não o tal patrocínio. Porque parecendo que não, as marcas depois exigem uma certa regularidade. O que não é fácil, porque o Diogo tem a agenda cheia. Sobretudo a partir das 9 da noite. Tem sido muita festa, é muito aniversário. Tive uma festa na quinta. Depois sexta tive um jantar. Também fui para a Itá às 2, 3. A sábado fui sair. A tina foi ao Luxo, fiquei a casa às 7. Ah, depois descansei domingo. Na segunda-feira fui outra vez para o Real. Isto é o Diogo Farra. Exato. Relembro que ontem ouvimos o Diogo pedir insistentemente dinheiro para pagar a vida. É verdade, é verdade. Sim, sim, sim. E agora tens uma coisa para dizer? Pois tenho. E afinal é onde a gastar tudo no Luxo. Isso. Mas isso cada um gasta como entende. Eu não quero armar-me em Diogo Farra e andar a controlar os gastos dos outros. Eu ia dizer é que com tantos jantar, festa, a Real, Luxo, está tanto tempo fora de casa, que há tantas caras nem precisa de uma, não é? Pois não, se caras. Com dinheiro mais a itinerância. Para a semana, para casa, acho que vou para o Algarve. Para um sítio que tem muito pouca gente, é bem incrível, está para descansar muito bem. Mas acho que vou levar o microfone para poder gravar lá e... É isso. Beijinhos. Beijinhos. Imagina ir para casa de um amigo vosso de férias e vão estar lá a gravar podcasts, mano. É dar a entender que a ética de trabalho do Diogo Farra era um pouco duvidosa, quando afinal o homem até leva o microfone para as férias para não falhar com os seus ouvintes. Eu estava a ser injusta. Retiro tudo o que disse. Vamos lá ver como é que foi o episódio seguinte gravado a partir do Algarve. Ah, afinal não. Como é que estamos? Não ouve. Só quem voltou. Estão bem. Já voltaram de férias. Ainda não foram de férias. Não têm férias porque são esmifrados. Não, mas sabes o que é que eu faço? Eu normalmente gravo o podcast antes de ir para as cenas e depois para estar tranquilo lá. O capitalismo pelos vossos patrões. Estou de volta. Eu já voltei a Lisboa. Por acaso, não era suposto, eu não tinha planeado, fazer uma interrupção tão grande aqui no podcast. Ah, não gostei. Pois, meteu-se a vida pelo meio e as semanas foram passando, enfim. Só há duas coisas que impedem o Diogo Farra de fazer o seu podcast. As coisas boas e as coisas más. Ou a vida é espetacular e, portanto, ele está a apanhar sol no Algarve e não dá, ou a vida é horrível e, portanto, há várias guerras em curso e também não dá. Pedir-vos desculpa porque venho a gravar com um dia de atraso, não é? As que estão habituadas. Que sai o episódio à quinta-feira e eu estou a gravar agora sexta-feira. O gajo lança o podcast dele no mesmo dia em que eu lanço o meu. Isto não é possível. Isto é o quê? Meio dia e meia, vim do meu treininho de boxe e estou a gravar agora. Opa, eu ontem nem foi falta de tempo, foi falta de cabeça. E eu tenho que ser sincero convosco. Ok. Eu percebo perfeitamente que não há cabeça, não há. Ao mesmo tempo, penso na dificuldade que o Diogo Farra teria em trabalhar numa empresa. Chefe, olha, tenho que ser sincero consigo. Segunda, não vim porque tive um arraial. Terça, não vim porque estava de ressaca. Arraial. Quarta, vou ser sincero. Estava sem cabeça. Quinta, vi as notícias e fiquei muito abalado, muito em baixo custado do mundo. E sexta, também já não valia a pena vir porque depois metes o fim de semana e tal, não é? Se tivesse de explicar a alguém em 30 segundos o que é atualmente a vida do Diogo Farra, eu resumi assim. Já sei, já sei. Falhei uma semana. Eu estou sempre a falhar realmente. Peço imensa desculpa mais uma vez por não conseguir manter a regularidade, mas fui a Bilbao, adorei, adorei. E pronto, tive que fartando de beber canhas e comer pinchos e tabas e não sei o quê. Noutras notícias, tem que acabar. Bom, não só faltei a semana passada, como agora faço um episódio mais curto. Olha, podem-me apanhar no Patreon, não se esqueçam. Pá, agradeço imenso que eu não gosto de estar aqui e sempre a fazer estes juradinhos, mas a verdade é que a minha vida financeira é muito pouco folgada. A vida é assim. Ah pá, oh mano, imagina. Pá, foda-se, mano. É tão difícil ouvir estas pessoas falar, pá. Ai, meu Deus, pá, a minha sanidade mental. É tão complicado isto, pá. Ai, meu Deus do céu. Ok, vamos continuar. É tão complicado, na medida em que tem imensas folgadas, é verdade. Mal está a ter chegado Bilbao, esteve-se muito bem, tapas e canhas e não sei o quê. Não tive tempo de vir aqui gravar este podcast, mas se quiserem contribuir financeiramente para este podcast, para o qual eu não tenho tempo, vão a Patreon.com. E é esta mentalidade de neoliberal e que nos está sempre a corroer, até ao ponto de nos sentimos mal porque quando não fazemos nada, eu próprio às vezes sinto, devia estar a fazer isto, devia estar a produzir, devia estar a escrever. Diogo Fares sofre muito com este pensamento. Ele pensa, devias estar a produzir, devias estar a escrever e depois vira-se para o lado e continua a dormir. E vai de férias para Bilbao. Ele não é muito dado a esforço, pronto. Há uma parte do trabalho, na verdade, que ele até gosta muito, que é aquela que vem no fim. Então, o pagamento... Não, há uma ainda melhor, que é os aplausos. Tomem isto como ser convencido, agora sou bem famoso. Mas a verdade é que sou muito conhecido, não é? Sou muito conhecido, mesmo por montes de gente que me odeia. Ali é o oposto e é bastante agradável. O meu ego artístico fica muito feliz com a simpatia, a generosidade das pessoas. Pagam-me jodas, dão abraços, tiram fotos, mas montes de gente. Foram dezenas e dezenas. Dezenas, mas do Patreon ninguém paga o Patreon, é só esse o problema. No reconhecimento do meu trabalho. Jolas na rua, está-se bem. Oh, Far, mora aí, vamos jogar uma jola. Patreon, 2 euros. Epá, não, isso é demais. Nem tudo é mau. Déssemos mais de meia hora ao Diogo, ele ainda acabava a fazer aqui uma apologia do trabalho. É porque é a malta que segue o dinheiro. A malta que segue o Diogo tem dinheiro para jolas, mas não tem dinheiro para apoiar no Patreon, sabe? Foi reconhecido mostro de vezes, sempre a me dizerem coisas mesmo fixe, não vou estar aqui a reproduzir muito para não me estar a armar, mas serão coisas tão fixe. Epá, eu nunca tinha sido abordado tantas vezes. Tirei mais de 50 fotos. Fui abordado mais de 50, 60, 70 vezes, não sei, entre falarem comigo, só para me darem o meu braço, para agradecer o meu trabalho, para dizer que gostam do meu trabalho, para tirarem fotos. Claro que era, para o seu lugar, estava ali um bailarico, porque aquilo era quase subjento. De esquerda não havia quase Betos, raramente havia ali uma camisa azul bebé ou camisa branca. Havia aí essa vetaria da Foz, sei lá para onde elas foram, mas ainda bem. Estava lá um monte de pessoal queer, pessoas trans, ou não binário. Pior que o Mickey Mouse, sabe? Aquela camisa... Isso já não configura com Betos, isso é um Beto falso. Foda-se. Tudo gente de uma estirpe superior, que estava naquele real, evidentemente, e por isso reconhecem a genialidade do Diogo. Aliás, se reparar, as pessoas gostam muito do trabalho dele, gostam mais do que ele próprio, porque ele não gosta assim tanto de trabalhar. Não são como esses básicos heterossexuais que usam camisas azuis? É inacreditável ter chegado a um ponto em que me dou bem com o Herman, pá, e o gajo até me fez lá elogios, que eu não vou replicar aqui, não vou contar isto, mas pode imaginar que fiquei babadíssimo, não é? De ter uma das maiores referências de sempre a fazer elogios ao meu trabalho. Este Faro é de facto uma caixinha de surpresas. Sim, é até isso mesmo. Eu nunca pensei que o Herman José, que já foi orgulhoso proprietário de um Rolls Royce e de um Yacht, pudesse ser a grande referência... A ser o Diogo Faro. ...deste nosso representante do coletariado. Deve que olhar para as perguntas, há uma que diz só assim, eu és burguês? Pá, não tenho negócios, não tenho propriedades, sou bastante classe operária. Para Diogo Faro ser da classe operária, só falta mesmo a parte de... Do operar. É de operar. Ele, eu acho que devia mudar de nome para Diogo Faroniente. Boa, Ana, foi bom, foi o nome do episódio, foi bom, esta foi uma boa, esta entrou bem. Mas tenho inveja, um pouco, da vida de Diogo Faro. Ah, mas é fácil de ter. Pois é. Despedes-te amanhã. O problema do Faro é simples, falta de consciência e de classe. Há sempre uma toada de paternalismo nos coitados dos pobres, mas como ele nunca viveu uma situação em que tivesse de fazer sacrifícios ou aparenta não ter empatia suficiente para se pôr nos pés de alguém que vai lavar as escadas às 5 da manhã, engraçado como ele nunca dá exemplos concretos, ainda julga que se pode considerar da classe operária, lol. A classe operária era o meu avô, que começou a abolir na fábrica aos 14 anos, ou uma pessoa que trabalha num call center a vender qualquer coisa. com folgas rotativas, ou em turismo, que é um trabalho do mais estenuante que pode haver. E nunca vi nenhum governante a agradecer a guias ou recepcionistas, muitos a recibos verdes ou somente a gorjetas. Olha, um dos meus melhores amigos é recepcionista e posso confirmar. Mas ele não parece fazer ideia de nada disto. O problema nem é nunca ter estado no terreno, o problema é ver tudo de uma maneira tão simplista e querer cravar dinheiro para fazer uma vida que nenhum de nós tem. Eu admito que não adoro trabalhar, que não gosto do sistema económico em que vivemos, que nos quer enfiar todos em compartimentos e baixar a cabeça enquanto ganhamos miseravelmente. Mas porra, andar a pedir dinheiro sem nada em troca, dizer que se é da classe operária quanto a atividades que só classes altas podem ter e a viver em alvalado, não me lixem. Ele precisa mesmo trabalhar. Pode ser que um mês de call center ou fazer umas noites num hostel a limpar cocó de hóspedes que lhe faça bem. Tenso. Tenso. Agora fora de brincadeiras. Isto é extremamente insultuoso para criadores de conteúdo como o Chico que têm de saber monetizar o seu conteúdo. Este gajo achou que o dinheiro caia do céu a ser sinalização de virtude anticapitalista profissional e em vez de cair na real pede dinheiro aos fãs para manter o estilo de vida. É que isto tem a real consciência de movimentos sociais que de facto fazem um bom trabalho a ajudar pessoas, percam credibilidade e o dinheiro que precisam para trabalhar. Olha, Diana, agradeço-te a consideração. Não é que eu preciso desse tipo de simpatia porque eu, pá, felizmente até vivo bastante bem. Mas sim, man, é isso. Tens aí muita malta que trabalha bastante e que não tem o reconhecimento que merecia e que ganha muito menos. Portanto, é um bocado chato. É chato. É mesmo chato. E pá, isso aplica-se a tudo. Lá está eu, por exemplo, este meu amigo que foi bagageiro e agora é recepcionista, ele nunca ouvia queixar-se do trabalho dele. Tipo, literalmente é um gajo que trabalha e que sabe o que faz e pronto. E nunca ouvia dizer que precisava de fazer luta de clássico, não sei o quê. Nunca ouvia dizer isto. Portanto. Tchau. Tchau.